A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o museu adotou uma nova iluminação O que eu estou deduzirá na nova orçamentação Verde como o Ayrtec não vai assim Pesa como o iceberg não vai assim Frisca pela estrada, rodar-se assim Fácil como a presa 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 Fácil como a presa